Olá pessoal, bem-vindos aqui ao canal da Helena Brasil. Vamos de mais notícias de famosos. A família Camargo está em festa, pois mais um ano de vida do Sr. Francisco. E no momento que ele está com uma saúde tão frágil, né? É mais unida ainda a família em torno de um homem guerreiro aí, de tantas lutas, né? Zezé de Camargo fez um poema lindo pro pai, gente. Ele é um compositor de mão cheia. Olha só o que ele escreveu pro pai. É muito bonito, gente. Parei pra olhar meu pai. Fazia tempo que o tempo não me permitia te olhar. Olhei bem no seu rosto as marcas que os anos deixaram. E vi a verdade e o amor. Quanto seus olhos me olharam. No corpo cansaço dos anos mudaram muito, meu pai. Mas aquela luz que me guia não me deixou nunca mais. Amo ver seus passos lentos vindo em minha direção. Pai, ainda dependo do apoio de suas mãos. Francisco, nome bendito, escrito pelas mãos de Deus. Homem de jeito antigo que já não fabricam mais. Honestidade que o tempo deixou esquecida lá atrás. Herdei de você a coragem, coragem de acreditar. Herdei de você o direito, direito de um homem sonhar. Herdei de você quase tudo. Tudo que me faz ser o que eu sou. Por mais que eu faça o melhor ao longo da vida que vai. Eu nunca vou ter a grandeza, a grandeza do meu pai. E ele falou bem emocionado umas palavras ali no ao vivo. Ali no aniversário do pai. Olha só. Toda a família reunida. E Zezé de Camargo tomou a palavra e falou ali do pai. Aliás, quase todos ali disseram ali. A família estava toda reunida no aniversário do senhor Francisco. Vou contar as histórias que rolaram por lá. Eu não, sinceramente, não esperava que isso ia acontecer. E a partir do momento que eu ouvi o meu pai desse jeito, de uns meses pra cá. Eu passei a acreditar mais ali do que existe. Deus. Amém. Bem, e Graciele Lacerda usou desses momentos aí para tirar foto, para registrar esse momento tão importante aí da família Camargo, que é o aniversário de 82 anos do senhor Francisco. Olha a Graciele tirando foto com o cunhado e com a cunhada Pri, com o Camarguinho. Olha aí, Marlene Camargo, que ela diz que tem aí uma cumplicidade muito grande, uma amizade grande nasceu entre as duas, até ela legendando. Essa é especial. Flávia Camargo aí também, olha, tirando foto com o Luciano, com a Graciele, com o Zezé de Camargo e com a sua sogra, a dona Helena. Bom, Flávia Camargo, como vocês estão vendo aí nas fotos, estava no aniversário do senhor Francisco com o Luciano, tirando foto aí, como vocês estão vendo na imagem, com o Eliton Camargo, que também é um dos filhos aí da dona Helena e do senhor Francisco. Luciano também deixou uma homenagem, ele postou essa foto aqui, gente, nas redes sociais dele, disse que ele não consegue expressar em palavras o que é estar brindando com o pai dele. Mais um ano de vida do meu velho Chico, meu pai, meu exemplo maior. Jesus, obrigado por essa glória em nossas vidas. Aproveitando também, ele colocou essa foto linda com a mãe dele, a dona Helena, e legendou assim, bom dia, ela me deu o seu ventre, me deu o seu colo e me dedico orações todas as noites de joelhos dobrados. Mãe, te amo muito. Muita emoção quando se encontra pai, mãe, ainda mais ele fazendo 82 anos, né, que é um patriarca aí da família Camargo, que está fazendo mais aí um aniversário. E ele estando, assim, com a saúde debilitada, os filhos querem ficar o mais tempo possível perto do pai, né, porque pai é tudo na vida de qualquer pessoa, né, gente? Ê, meus filhos! Agora quero ver o peixe da outra namorada, aí vai sair! Flávia Camargo também participou aí das homenagens, postando esta foto nas redes sociais dela e legendando, sogro querido, que Deus te abençoe e te amo muito, o senhor é um guerreiro, alegria estarmos todos reunidos, comemorando sua vida. A filha do senhor Francisco, a Luciele de Camargo, também postou esta foto aqui da família toda reunida lá no aniversário do pai de Zezé de Camargo, que é pai dela também, e legendou assim, nível do papis, e só uma palavra, gratidão. Tá aí, gente, boa parte aí da família Camargo reunidos, comemorando mais um aniversário na vida do patriarca da família, senhor Francisco de Camargo. Ok, gente, vou ficando por aqui, meus amores. Até meu próximo vídeo. Bye, bye! Tchau, tchau!